O iPhone 3G na cor preta, capacidade de 16GB de memória, aqui a embalagem dele, ele acompanha um case da InCase, acompanha o cabo original carregador, substituir pelo antigo que tem aqui, então ele não acompanha o dock, o carregador USB, que é aquele que pluga na tomada, não acompanha o pin para tirar o SIM card, isso aí você pode usar um clips para poder retirar o SIM card, essa aqui é a condição do iPhone 3G, novinho, novinho, inclusive está na película, sem nenhum risco, deixa eu focar o macro aqui, as laterais dele, o aparelho não possui nenhum risco, tanto na parte traseira como na frontal, ok, e aqui o case dele, então ele não acompanha aquele carregador que você pluga na tomada, o fone de ouvido também não é incluso, certo, por questão de higiene, e o pin, para tirar o SIM card.